João 15, 13 ao 17 Ainda outra informação Nós temos muito material lá atrás Na sala pastoral Então assim que terminar o culto Aí nós vamos lá Só o secretário estará lá Eu vou fazer a distribuição desse material Então tem alguns detalhes de bíblia Tem vários tipos de folhetos Livretos Enfim Para que seja utilizado Nessas atividades Então logo após o culto dos líderes Apenas Para cada equipe tem um ou dois líderes E eles vão até lá Para pegar esse material Para esse trabalho Na parte da tarde Então João capítulo 16 Aliás, capítulo 15 Versos 13 até 17 A palavra de Deus nos diz assim Ninguém tem maior valor do que este De dar alguém a sua vida pelos seus amigos Vós serem de meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Já não vos chamarei servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho-lhes chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho feito conhecer Não escolhiestes vós amigos Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vá-vos e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto em meu nome Perdi-lhes ao Pai Ele for o conselho Isso vos manda Que vos ameis Uns aos Uns aos Ou outros Ok, irmãos Jesus está falando aqui Sobre relacionamento Jesus fala sobre Níveis de relacionamento E ele diz assim Vocês não são mais estranhos Na relação comigo e com meu Pai Vocês não são mais pessoas distantes Do meu conhecimento E do conhecimento do meu Pai Muito pelo contrário Vocês agora são Os meus amigos Nos relacionamentos Existem os estranhos Às vezes a gente se relaciona Com os estranhos Dá bom dia Você é uma pessoa educada E claro Nós fomos alcançados Com o Evangelho Nós somos Então a gente Dá bom dia Para as pessoas Mesmo sendo estranhos Aí tem os conhecidos Tem Os Que Já são Um pouquinho mais Próximos Que a gente tem Um nível de amizade maior Mas tem aqueles Amigões do peito mesmo Pessoas Que a gente se relaciona bem E se relaciona de coração E Jesus Ele expusa aqui Na verdade Essa linguagem Primeiro ele fala Sobre amor A necessidade Para a gente Manifestar Esse amor E ele dá Um exemplo No verso 13 Do amor Dele Ele diz Ninguém tem maior amor Do que este E eu imagino Que Jesus No discurso Com os seus discípulos Ele apontava Para si E dizia Ninguém tem maior amor Do que eu Do que este Que está diante Dos olhos Os meus discípulos Porque eu fiz Um ato Para manifestar Esse amor Para deixar Claro Esse amor E o ato Que eu fiz Foi dar A minha própria vida Por vocês Isso é Amor Dar A vida Por mim E por você Porque nós Merecíamos A morte E a condenação E Jesus Disse que Deu A vida Pelos seus amigos Verso 14 Vós sereis meus amigos Se fizermos O que eu Os mando Vós sereis Meus amigos Se fizermos O que eu Os mando Você percebe Aqui que Jesus Coloca uma condição Para que haja Esse relacionamento De amizade Ele está dizendo Em outras palavras Que não dá Para ser amigo Da nossa própria maneira Do nosso próprio jeito A gente precisa fazer O que ele nos manda fazer Só se tornam Amigos de Jesus Aqueles que fazem Aquilo que ele O manda Fazer E tem uma lista Enorme De coisas Que ele manda fazer Ouvindo aqui O testemunho Do Diago Moziel E eu me lembro De algumas situações Quando nós fizemos O programa Encerrando O mês da família Lembro do testemunho Que a Suzy Deu aqui Se desmanchando De lágrimas Quando ela foi Movida pelo Espírito Santo De Deus Para orar Pelo Jeremias E Deus Abençoou Jeremias E aí Dominando De mais uma Outra coisa Que aconteceu Mais duas outras coisas Que aconteceram Na semana passada A gente chega aqui Conversando um pouquinho Com as mulheres E teve Uma das mulheres Que falou Sobre essa questão A gente está falando Um pouquinho Sobre intercessão Que é um nome Também Quando Deus O incomoda E a gente ouviu Algumas histórias Nesse sentido E lá no salão Estavam os homens Conversando A gente está Estudando a Bíblia A partir de Alguns princípios Promessas De um homem De palavra Na semana passada Foi estudada A primeira promessa E aí eu me lembrei Que ao dirigir O culto Aqui no domingo À noite Eu não cite Nem falou Que foi despertado Pelo Espírito Santo De Deus Para orar Eu penso Que uma das coisas Que Deus Tem nos notado Fazer Nesse tempo É orar Orar por você Orar pelas Suas necessidades Orar pela igreja Orar por aqueles Que você conhece Orar pelos irmãos E essa sensibilidade Ela precisa fazer parte Da vida do cristão A gente Perceber Essa necessidade De repente Você está fazendo Uma atividade lá E o Espírito Santo De Deus Te desperta Para que você Ore Não vai pensar Que a coisa Na sua cabeça Se é para orar É aquilo que é chamado De peso de intercessão Sabe? Quando você se sente Incomodado E de repente Você até diz Mas eu não estava Nem pensando Nessa pessoa E de repente Foi trazido A minha mente Ao meu coração Orar por essa pessoa Não perca Essa oportunidade É bem provável Que em situações Como essa Os nossos irmãos Estejam precisando De livramento Por exemplo E você Vai ser O intercessor O que é O intercessor É alguém Que vai até Deus No lugar De outra pessoa Então você vai orar Como se fosse A tua própria necessidade Você vai colocar No seu coração Derramar No seu coração Como se você Tivesse pedido Para você mesmo Isso se chama Empatia Você vai se colocar No lugar Da outra pessoa É uma das coisas Que Jesus Cristo Nos manda E ele diz Vocês serão Os meus amigos Se vocês fizerem O que eu Os mando Verso 15 Já não Os chamarei Servos Ou escravos Porque o servo Ou escravo Não sabe O que faz O seu Senhor Preste atenção Nisso Jesus está dizendo Assim O tipo de relação Que eu quero Com vocês Não é uma relação De patrão E escravo Você consegue entender isso? Mesmo tendo As regras Mesmo tendo Aquilo que ele nos manda Mas ele deixa bem claro Que o tipo de relacionamento Que ele quer Comigo e com você Não é um relacionamento A distância Ou não é um relacionamento De um patrão Que está Simplesmente Dizendo O seu empregado O seu escravo O que ele tem que fazer Todo momento Jesus não quer Que nós sejamos Estrangeiros Jesus não quer Que nós sejamos Conhecidos Mas ele quer Que nós sejamos Amigos De fato E Uma das Palavras Que mais Eu tenho usado Aqui Esse ano É Devocional Alguém já ouviu Falar sobre isso aqui Negra? Se você já veio Na igreja Tão grande Uma vez Esse ano Você já ouviu A gente falar Quero parabenizar Ministério Feminino Elas estão Realizando As devocionárias Uma leitura Uma leitura De um texto Bíblico Uma reflexão Sobre esse texto Bíblico Está sendo Uma bênção Para a mulher A gente Precisa Disso Porque Amigos Gostam Estar juntos Não é verdade? Ou você tem Amigo E você diz Eu não quero Nem saber Desse meu amigo E é interessante Quando a gente Começa a conviver Com esses nossos amigos A gente vai pegando Alguns hábitos Desse nosso amigo Talvez eu já contei aqui Se eu contei A coletiva Ainda na minha Fase de adolescência Para o início Da juventude Eu trabalhava Numa empresa De São Paulo Né? De São Paulo Trabalhava numa empresa Era uma empresa De ticket restaurante Blue Cards Era a segunda maior Empresão De ticket restaurante No Brasil na época A primeira Não era nacional Na época Era ticket restaurante A segunda Era essa empresa Que eu trabalhava E eu fazia Trabalhos externos Por exemplo Uma empresa Vejava um contrato Lá Para utilizar Os ticket restaurantes Da Blue Cards Aí eles Diziam Olha A gente quer Que credenci Esse restaurante Aquele restaurante Lachonete Enfim E eu fazia esse trabalho Eu tinha um supervisor E esse meu supervisor Ele tinha alguns defeitos Talvez o maior defeito Dele Porque ele era Corintiano Esse é um defeito Triste Né? Mas eu acredito No poder de Deus E libertar as pessoas E ele morava Bem próximo Ao Parque São Jorge Ali Tá pra pé Algumas vezes Eu fui na casa dele E eu até brincava Ó Vou passar nesse lugar Aqui de costas Entendeu? Porque tem muitas Influências ruins Aqui nesse lugar Na época Ainda era lá Que aconteciam Os jogos E não nesse Novo Endereço Que Os mais sensados Chamam de Carandil Mas esse meu Supervisor Jorge Ele tinha Um hábito péssimo É Ele 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 Mordendo a língua Colocando a língua Pra fora E mordendo assim O tempo Quando eu achava Isso foi horrível Eu falava No Jorge Falava no Jorge Isso foi horrível Algumas pessoas Tem Eu não vou Expor ninguém Mas eu conheço Alguém De nós Entendeu? Tem esse hábito Ele Ficava Mas Mais Expirando Mas Expirando a língua E ele Colocava a língua Pra fora E a gente Começou Fazendo Várias Atividades Juntos A gente Passou uns Dois meses Mais ou menos Juntos E um dia eu estava em casa, diante do meu espelho, e eu me dedo para a língua de escola, pastilhando a língua. Falei, sai mal influência. Porque a gente pega os hábitos das pessoas com as quais nós andamos. Isso é normal. Nós adquirimos alguns hábitos das pessoas com as quais a gente anda. E o nosso chamado, o nosso desafio é andarmos com Jesus. Para que a gente adquira os hábitos que Jesus Cristo tinha. Jesus tinha o hábito, por exemplo, de se relacionar com Deus. Jesus não passava um dia sem fazer o seu tempo devocional. Ele estava diante de Deus, ele orava, ele orava e continuava orando. Tem um capítulo da Bíblia, Marcos I, que mostra as atividades de um dia todo mundo. de Jesus, eu gostaria de encorajá-lo a ler depois, não agora. Mas você vê esse Marcos I, que mostra todas as atividades que Jesus fez naquele dia. E ele começou logo pela manhã, de madrugada, com oração, fez uma série de coisas. A gente imagina, por exemplo, que Jesus realizava os milagres tão somente porque ele era filho de Deus. E aí a gente diz, ah, Jesus, basta ver, ele dizia uma palavra e as coisas aconteciam. Jesus, não era desse jeito. Jesus gerava os milagres, as atividades, muitas vezes durante a noite e muitas vezes orando sozinho, porque os seus companheiros o deixavam. E depois ele saía para acolher aquilo que tinha gerado. E nós precisamos gerar também estas coisas que Jesus Cristo fazia. Então ele diz, não nos chamariam servos ou escravos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai, nos tem feito conhecer. Olha, preste atenção nisso aqui, irmãos. A gente tem falado aqui que estudar a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Não dá para fazer uma leitura, simplesmente passar os olhos e achar que a gente vai aprender alguma coisa. Primeiro, no verso 15, Jesus disse, O meu relacionamento com vocês não é de quem chama vocês de escravos, ou de servos, ou de apenas empregados. Mas o meu relacionamento com vocês é de alguém que chama vocês de amigo. Você já parou para pensar nessa informação? Jesus te chama de amigo. Jesus me chama de amigo. Repita para você, Jesus me chama de amigo. Fale isso. Não dá uma coisa boa, hein? Dá ou não dá? Vamos falar de novo. Jesus me chama de amigo. Que maravilha. Aí ele diz que, porque nós somos os seus amigos, tudo quanto ele tem ouvido do Pai, ele nos faz conhecer, ele compartilha conosco, aquilo que ele ouve do Pai. Ou seja, Jesus compartilha aos nossos corações e ao nosso entendimento, aquilo que ele ouve de Deus. E aí vem, uma coisa extraordinária, o verso 16. Não escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi. No primeiro momento que a gente diz, eu sou amigo. Agora a gente vai dizer, eu sou escolhido. Podemos falar isso? Eu sou escolhido. Mais uma vez. Eu sou escolhido. Que privilégio, pessoal. Glória a Deus. Que privilégio. Entre tantos, Jesus escolheu você. E ele vai mais além, ele diz que ele nos escolheu e ele nos nomeou. O que é nomear? Por exemplo, eu sei que no meio político está bem complicado a gente falar, mas seria mais ou menos, digamos, político de boa, moral, bem recomendado. E aí você vai fazer uma atividade e você vai em nome dessa pessoa. Aí chega um lá e te perguntam, o nome de quem é que você vai? Você veio. Aí você diz, eu vim em nome de fulano de tal. Isso é sentido nomear. Eu fiz uma coisa uma vez. Por favor, não me julguem antes de ouvir toda a história. A gente estava procurando um lugar para fazer batismo. E aí eu soube de uma igreja nossa que fez um batismo lá em Piracuara, numa repreja. Eu fui lá olhar e vi que era um lindo lugar, bem apropriado de batismo. Só que tinha que pegar uma autorização na Sanepar. E eu fui na Sanepar para pegar essa autorização. E não é fácil. Você chega, só não marcou alguém, você tem que conversar com um diretor lá. E aí na hora que eu cheguei e a pessoa perguntou, da onde que você é? E eu correu, não me julguem. Eu disse, IAP. Aí a pessoa pensou, Instituto Ambiental do Paraná, né? E aí eu voltei, cheguei na sala do diretor, fui introduzido pela secretária, na sala do diretor, para conversar com ele. Lá você IAP, né? E aí eu entrei com uma moral. No Estudo Ambiental do Paraná, falei, não sou de IAP, igreja adventista da promessa. Mas, eu estou usando esse exemplo aqui, para mostrar essa importância de nomeação. Então, quando você usa o nome certo. E o texto diz aqui, que o Senhor, Ele nos fez amigo, Ele nos escolheu e Ele nos nomeou. Nos deu o Seu nome. Vamos repetir juntos? Ele nomeou. Ele me nomeou. E aí Ele diz, para quem? Tudo isso, fazer amigo, escolher, nomear, por um propósito. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedimos ao Pai, ele vou no conselho. Para a gente dar fruto, o nosso fruto permanecer. Para que, assim, a gente possa pedir a Deus e Ele vai nos conceder. Gente, é tudo na sequência. É como se Deus estivesse dizendo assim, através de Jesus. Eu me relaciono com os meus amigos. Eu atendo os pedidos dos meus amigos, eles compreendem que foram escolhidos, que foram nomeados, e os meus amigos vão e dão fruto. E aí eles pedem, e eu concedo. Você quer resposta às suas orações? Seja amigo. Entenda-se como um escolhido. Entenda que você foi nomeado. E aí você olha e dá conta o texto.